A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 31 a 37 Naquele tempo Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficaram admiradas com seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz Que queres de nós Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo, cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Querido irmão, querida irmã, nosso Senhor começou o seu ministério pregando na sinagoga de Nazaré. Depois ele se desloca, vai para Cafarnaum, lugar onde ele permaneceu durante um tempo maior, várias vezes. Ele girava por ali, certamente foi hóspede muitas vezes da casa de Simão, da sogra de Simão e daí por diante. O que ele tinha anunciado na sinagoga de Nazaré, agora ele realiza em Cafarnaum, onde ele chega, a libertação plena das pessoas acontece. Nosso Senhor tem poder contra as forças da natureza, poder contra a enfermidade, contra o demônio e o poder sobre a morte. Porque ele é salvador e a sua presença e a sua palavra tocam em todos os recantos da realidade humana. Por causa disso, a fama de Jesus se espalha por todos os lugares da redondeza e deve se espalhar em torno de nós também, onde quer que nós estejamos. Duas atitudes para viver a palavra que nós ouvimos hoje. Deixar que o Senhor, com a sua força salvadora, toque em nós. Modifique a nossa vida, transforme o nosso coração. Nas coisas pequenas, não é necessário chegar a essa situação que nós vimos quando Jesus estava em Cafarnaum. Não, nas coisas pequenas, deixar-nos curar, deixar-nos transformar pela força da presença do Senhor. Segunda coisa, para viver essa palavra, que a fama de Jesus se espalhe também através de nós. Que nós falemos bem das coisas que Ele realiza, que nós sejamos Suas testemunhas onde quer que nos encontremos. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida e nada de Deus. Palavra de vida e vida é só que você française. Palavra de vida e vida e vida. Obrigado.